Eu gostaria de retomar alguma coisa que você já falou em sua resposta, que é a questão da pulsão e do instinto. É a pulsão, né? A pulsão e o instinto. Porque existe um certo consenso entre os psicanalistas de que pulsão e instinto são coisas muito diferentes e que a linguagem é exatamente o que marca essa diferença. Quer dizer, que existiria pulsão, no caso do homem, porque existiria a linguagem. E a linguagem que afasta esse homem da ordem natural e que tira esse homem do domínio do instinto. Se você não trabalha com a composição natureza e cultura, como é que ficaria então essa relação entre pulsão e instinto? E, afinal de contas, o que faria com que existisse a pulsão? Você quer dizer, porque há um consenso entre os psicanalistas, que a pulsão e instinto são diversas, justamente porque o que faz a diferença, é o linguagem. E que a pulsão e instinto é a pulsão, que a pulsão e instinto é a pulsão, que a pulsão e instinto é a pulsão e instinto, porque o que é a pulsão e instinto são diversas. Então, como você não trabalha com a mobilidade com a posição luz da culture, de que forma você consegue ver a distinto? Então, a questão que você compreende, é que os animais têm uma série de composantes sémiotas elaboradas que não são no ordem do langagem, mas que são sistemas signaléticos, sistemas symbolicos extremamente elaborados, incluindo no nível social, no nível da percepção, no nível da representação, mesmo no nível da criação esthética, porque há uma esthética do mundo animal. Então, é tudo bem arbitrair de dizer que há um mundo de um instinto massivo, de pura causalidade linéaire, mas há um mundo de uma pulsão com o linguagem elaborada. Então, o que é que há? Se você compreende as quatro formations do self, que eu repreço no carismos, do Stern, você vê que, antes do sois verbal, há o sois emergente, do sois noyau e do sois interpersonnel, que não são de ordem do langagem, mas que impliquem uma richesse sémiotas extraordinária de comunicação com os olhos, com os gestos, com as atitudes, com a circulação sanguínea, com os humores, etc. Há toda uma richesse éthiológica que emploie des composantes sémiotas extremamente rígidas, e mesmo bem mais rígidas que as, finalmente, dos adultos. Porque o langagem faz limer, um pouco embrouiller, essa richesse, essa acuidade sémiotas das comunidades verbales, que não tem a visto, a plupart dos psicanalistas de infos, que voam l'enfant como uma espécie de tipo completamente perdido no mundo, e não sei, não sei, não sei, mas que tem uma richesse de concepções extraordinária. Então, você compreende? Isso é muito importante para nós, na psicanalysia, em particular, se quer trabalhar com os psicólogos, porque eles têm, novamente, acesso a esses modos de comunicação. Eu não vou chamar de pré-verbal, porque o verbal é sempre lá, em mesmo tempo, mas, onde temos que encontrar a especificidade de esses composantes sémiotas. E isso, não nos permite fazer uma distinção entre a pulsão e o instinto, porque a pulsão e o instinto são tressos, tessos, de composantes sémiotas extremamente rígidas, mas heterogêneas. E o que faz o tempo, se não há linguagem, o que faz o tempo que existe, por sempre? De onde vem a pulsão? O que vem a pulsão? O que faz a pulsão se não é o mesmo tempo? Eu respondo, tudo à l'heure. Para mim, é um relacionamento, é uma construção de existência. É uma ontologia constructivista. Eu construí meu mundo através das dimensões machinicas, corporelas, de territorialização existentiais, ao sentido de uma economia de flux. É isso, a pulsão, é a pulsão de vida. E então, não temos uma distinção entre a pulsão e o inconsciente? E não, há um relacionamento entre a pulsão e o inconsciente e a existência, e as categorias ontologicas. Você diz, Guilherme, que você prefere falar de máquina mais do que de pulsão, que prefere falar de fluxo mais do que de libido, que prefere falar de desejo de abolição, ao invés de falar de pulsão de morte. Eu acredito que eles são apenas uma mudança de vocabulário. Nós conseguimos saber que o intuitivo é se representar para começar a escola ética. Então, qual é a visão de seu choque éthique? A falar de machinicas, mais do que de pulsão, mais do que de pulsão, mais do que de libido, do que de desejo de abolição, mais do que de pulsão de morte. É um choque éthique porque... É um choque éthique porque... É um choque é a primeira pergunta sobre o paradigma esthético. Porque se você partiu de uma causada de tipo científico para articular a uma subjetividade para a pulsão, não, você perdeu todas as dimensões de criatividade, todas as coeficientes de liberdade, todos os carregos, todas as bifurcations possíveis, e, então, todo o carácter de riqueza permanente, de auto-appropriación, por exemplo, do processus analítico. Se você partiu, ao contrário, de fonteiro, heterogêneo, de um constructivismo permanente de la pulsão, à esse momento, você tem um problema de responsabilidade éthique. Você se engageou na construção de um mundo ou plutôt que de um outro mundo. Você preste em charge, por exemplo, de dimensões contextuais, de dimensões sociales, de dimensões econômicas, de dimensões mass médiatiques, plutôt que de você en tenir à uma catégorização de universo psicológico, com o complexo de castration, a triangulação ecipiente, etc. Você tem um choque de responsabilidade. Você é exposto a uma responsabilidade éthique a todos os momentos de interpretação. Você não tem garantia científica, você tem um engajamento, um engajamento ontológico permanente ao que você se confronta. Existe uma leitura atual da obra de Freud, onde a pulsão de norte não é pensada só como uma tendência, como um retorno ao inanimado, mas como uma pulsão criadora, como uma vontade de destruição que destruiria ordens antigas para que outras pudessem se instalar. Então, segundo essa leitura, haveria uma coexistência, na obra de Freud, entre ordem, que estaria localizada no campo das representações, e um caos, uma desordem, que estaria relacionada a um campo das pulsões. Você diz que não, que prefere trabalhar, ao invés da dualidade eros e panáte, você prefere trabalhar com ir e vir entre caos e complexidade. E nos parece que não é exatamente a mesma coisa que se falar uma coisa extensa entre ordem e caos, como propõe essa nova leitura de Freud. Nós gostaríamos que você explicasse um pouco essa diferença. Se eu quiser, há uma pensão, eu acho, fundamentalmente dualista, que é Freud. quando ele faz sua exploração da caosmose histérica, da caosmose e psicótica, ele é preso em um vertigo onde ele tem medo, que a realidade disparaça, que o tombe em um mundo de pulsões, onde o processo de pulsões primas se dissuam em uma forma de uma forma de uma forma de uma forma de uma forma que o tombe a ideia, é de estabilir um acordo de immanência entre o caos e a complexidade. O que é, é que o caos recém a complexidade. a vitesse infinita, o caos é porto do caos o caos complexo. Então, é o caos do caos emos 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 emagissement emos de provar do desígues, através de todas as épreuves humâne, também de sofrase, de entrer no mundo do langage oral, de entrer no mundo da langue escrita, de entrer no mundo da pubertura. À chaque fois, há um épreuves que se produzem, porque se torne dans um outro consideração de univers. Mas, há uma liga de possíveis, os mundos de virtualidade que se criam, que são secrétidos ao cœur de essa caosmose. E então, a articulação de esse movimento caosmico, que, para mim, não deve ser reifido em uma pulsão de morte oposada à uma pulsão de vida ou um rapport de oposição entre a realidade e o desejo, mas um retorno permanente que deve permitir de compreender o que são esses pontos de articulação entre o desejo e a realidade. O caos e a complexidade. E, sobretudo, quando eu falo, por exemplo, de consistência, de crise de consistência, porque esse movimento implica justamente que o que tem um universo para a qual o que o território existencial pode tomar de consistência. C'est isso. Tem um seuil de consistência que nasce a partir do momento onde as consteladas de universo trocam as articulações em um registro discursivo, em um registro machinico, com a mise em place de dispositivos, de pratica social, de pratica de l'échange, de rapport de connectivité com os flus dos divers. É nessa articulação, essa foi, entre as máquinas e os universos que se posam esse problema de consistência. e as máquinas que se posam esse problema